As tendências masculinas para o outono 2020, eita! O que está em alta agora para a nossa próxima estação? O que a gente pode ficar de olho aberto para se atualizar com as novidades? Vamos descobrir agora! Fala, time! Tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral, fundador e consultor de estilo aqui do Macho Moda E vocês pediram demais por esse conteúdo, então, aqui está! As tendências masculinas para o outono 2020 Já se inscreve aqui no canal do Macho Moda, ativa as notificações, ativa o sininho E deixa aquele like embaixo no vídeo, pois até o final a gente tem conteúdo bom, eita! Mas vamos lá, já começando aqui com a primeira tendência, que são as jaquetas em tons terrosos Pro nosso verão, eu já tinha comentado pra vocês, com vocês na verdade, né? Que o tropical em tons terrosos estava muito em alta Pois bem, agora esses tons de marrom, beige, off-white, caramelo, etc, 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 areia Chegam muito forte para nossas jaquetas também A Renner, inclusive, trouxe várias opções nessa vibe Pra sua nova coleção de outono e inverno Fica o registro, hein? E a gente tem uma liberdade muito grande De trazer essas cores pro nosso dia a dia Pra nossas jaquetas, pras nossas peças, pro nosso guarda-roupas Pra qualquer modelo de jaqueta Pode ser uma jaqueta bomber, uma jaqueta biker, uma jaqueta sintética Um blazer, um coat, um casaco alongado, etc, etc, etc Então, pra esse outono 2020, você pode sim Começar a pensar nas produções com essas cores Nas produções com esses tons Nas produções com jaquetas que entregam esses tons Porque eles vão aparecer forte nas vitrines e também nas araras Ainda bem, viu, Timê? Pois a versatilidade dos tons terrosos É realmente um ponto forte Eles conversam muito bem Eles combinam muito bem com diversas outras cores Vai ficar muito fácil a gente usar esse tipo de peça Nas nossas produções pro dia a dia Seja pra qual evento for, pra qual ocasião for Vai que vai que é sucesso Pode investir sem medo nas jaquetas em tons terrosos Agora na nossa próxima estação Segunda tendência que vem forte para o nosso outono 2020 É o Vintage Slim Fit Mas que parada é essa, colorau? Explica pra gente, pelo amor de Deus Claro que eu vou explicar, Timê Vamos lá Uma camiseta por aqui Agora sim Uma peça vintage é uma peça que é de determinada década Que ela foi produzida em determinada década Ela tem história Geralmente ligadas, muito relacionadas e encontradas em brechós, né? Essas peças tem um valor agregado muito bacana Elas envolvem em questão de tradição, de história De serem peças da época, da década, originais da época Nesses últimos anos a gente viu uma valorização muito forte desse tipo de peça, né? Também outros estilos aí Que trouxeram essa ideia aí de roupa de brechó De roupa vintage, de roupa retrô Pro visual masculino do dia a dia Como por exemplo a camiseta por dentro da calça, né? Essa usabilidade que remete a algo bem mais retrô Algumas modelagens um pouco mais amplas também Muito relacionadas aos anos 90 Mas agora a gente vê uma outra parada Um outro conceito Ganhando destaque dentro do visual masculino Que é o vintage slim fit Eita Que seria mais ou menos como uma peça jeans, por exemplo Com uma cara de brechó Com uma cara vintage Com uma cara que já está ali há bastante tempo Com uma lavagem um pouquinho desgastada também Enfim, uma pegada mais retrô Mais vintage realmente Mas com uma modelagem mais diferenciada Com uma modelagem mais atual Com uma modelagem mais ajustada Uma modelagem slim fit Se nos anos 90, né? A gente viu as calças mais largas As calças mais amplas As jaquetas mais amplas Ganharem muita força no visual Seria como pegar essas peças dos anos 90 Por aí Essas calças, essas jaquetas E dar uma ajustada Dar uma remodelada na peça como um todo Uma ajustada bacana na peça Na modelagem da peça E trazer para o nosso visual de agora Que loucura, né, time? Para vocês terem uma ideia Em loja de departamento A Zara já está trabalhando esse conceito Do vintage slim fit Então realmente já está se massificando um pouco mais Já está ficando um pouco mais popular Provavelmente a gente deve encontrar esse conceito Em outras lojas também Deve trazer Outras lojas devem trazer esse conceito Para as suas coleções De forma mais acessível E aí, time Vocês encarariam essa vibe vintage slim fit? Em terceira tendência Temos as peças tecnológicas Sim! A tecnologia está cada vez mais fazendo parte Do nosso dia a dia Das nossas roupas E a partir desse outono 2020 A gente traz uma valorização A gente está vendo uma valorização muito grande Da tecnologia Waterproof Quer dizer A prova d'água Repelente à água Alguns destaques com essa tecnologia Por exemplo Nike Air Force One Gore-Tex Que a Nike trouxe aí Nesses últimos tempos Em diversas colorways Em diversos modelos Em diversas silhuetas Podemos destacar também Podemos destacar também Uma marca nacional A Doctus Trazendo a tecnologia Waterproof A tecnologia repelente à água Para os seus costumes Para os seus paletós E calças Como eu estou mostrando No vídeo de cobertura Para vocês Olha só que loucura Que você pode usar No seu dia a dia Com muito mais liberdade Mesmo que seja Chegar o ano Ou chovendo Você não vai ficar Com a sua peça Manchada Molhada Carregada Podemos destacar A Zara também Que para essa nova coleção Essa coleção atual Que está nas lojas Trouxe casacos Com tecnologia Waterproof Para se proteger Da chuva Com muito estilo É isso Mas não só Essa tecnologia Repelente à água Está forte no mundão Não Outras diversas Tecnologias Também estão invadindo Cada vez mais O nosso dia a dia O Nike Adapt Por exemplo Que é aquele tênis Que se ajusta sozinho Em questão de amarração Ali no pé E muitas outras Se a gente ficar citando Por aqui Vai um vídeo Só de moda tecnológica Algumas que ainda Não são tão acessíveis Assim Outras um pouco mais Mas o que importa É que já estamos Vivendo esse Novo momento da moda Já estamos vivendo Esse futuro E daqui para frente Cada vez mais A gente deve observar Tecnologias A gente deve observar Peças entregando Praticidade Para o nosso dia a dia Veremos as cenas Dos próximos capítulos Estou curioso Quarta tendência Que chega muito forte A partir do nosso Outono 2020 Também E que a gente já viu Em outras Em outras vezes Aqui no canal Do Macho Modo Eu já destaquei isso Em outras vezes Em outros anos É a gola alta Ou gola rolê Ou turtleneck Vira e mexe Esse estilo Aparece muito bem Para nossas estações Mais frias E agora Pelo que eu estou vendo Por aí Pelo que eu pesquisei Por aí Está um pouco Mais democrático Ele não aparece Apenas em suéteres Por exemplo De lã Não Ele aparece Em camisetas Mangalonga Ele aparece Em peças mais leves Ele aparece Por exemplo Também em jaquetas Em parcas Em casacos Ela aparece Essa tendência aparece Então a gola alta Está invadindo As peças Para o nosso dia a dia Aliando também Em muitas dessas peças Tecnologia Eu acho sensacional O visual Que a gola alta Entrega Para o nosso dia a dia Para a nossa rotina Acho que fica muito chique Muito fino Refinado A cara do poder A gola alta Pode dar um up Em qualquer tipo De visual Seja usando uma peça Destaque Uma peça sozinha Com gola alta Ou então na composição Com sobreposição De outra peça Por cima Por exemplo Um paletó Um blazer Uma jaqueta Uma blusa Enfim Quem curte Essa vibe de peça Com a gola mais alta Por aqui Para os dias e noites Mais frias Pode ficar tranquilo E tirar essas peças Do armário Ou então investir Nessas peças Para agora É sucesso demais E a gente também Pode utilizar Do casual Do estilo casual Até o mais alinhado É uma tendência Que realmente Vem se espalhando Vem ganhando muita força Para as nossas peças E é algo também Democrático Quinta tendência Olha só que bacana Peças com cinto Sim O cinto Já fazendo parte Da peça Peças que até então Não é tão comum Assim da gente Ver alguma coisa Por ali Amarrando aqui Na questão da cintura Na região da cintura Pois bem Agora essas peças Estão vindo Estão trazendo o cinto Já acoplado Por ali Como assim Coloral Que loucura é essa É cara Não é tão louco assim Não Pera aí Você já vai entender Essas peças Com cinto Com o cinto Já fazendo parte Da obra Como um todo Vem ganhando força Timidamente Para a moda masculina Agora principalmente Em peças mais elaboradas Mais estruturadas Para uma vibe Um pouco mais fashionista Mas eu acredito Que essa tendência Pode ter um potencial De chegar em peças Mais para o dia a dia Também Eu gosto do conceito Gosto da ideia Em algumas peças E acho que usaria Fácil fácil Para o meu dia a dia Em ocasiões Mais especiais Ou quando eu quiser Se alinhar um pouco mais No meu visual O meu look Entregar uma produção Com mais camadas Com mais detalhes E são dos detalhes Que a gente vai agregando Valor para as nossas peças Agregando valor Para o nosso visual Então uma peça básica Com esse tipo de detalhe Pode sim Ganhar muito valor Para o dia a dia Mas e vocês Hein Timê? Vocês encarariam? Vocês topariam? Vocês usariam? Uma peça já com cinto Por ali? Hein? Vocês curtiram Essa última tendência? Ou qual outra tendência? Quais outras tendências Que eu citei No vídeo de hoje Você usaria Para o seu dia a dia? Você experimentaria? Você acha que conversa Com o seu estilo? Que conversa Com o seu visual? Quero saber a opinião De vocês agora Então os comentários Estão abertos Comentem Timê Desçam a letra Opinem Queria agradecer A companhia de vocês Até agora No vídeo de hoje Lembrando Que a gente tem vídeo novo Toda terça Quinta e domingo Aqui no Macho Moda Valeu Timê Até a próxima E fui! Fica o convite Para vocês seguirem As redes sociais No Macho Moda Também aqui em cima Instagram Facebook E Pinterest Não se esqueçam De deixar aquele like Embaixo no vídeo E se inscrever Aqui no canal No Macho Moda Também Muito importante Rumo A um milhão De inscritos Meu Deus do céu E aqui do lado Aqui do lado Eu estou deixando Um outro vídeo Sensacional Para você assistir Também Conteúdo feito Com muito carinho Especialmente Para você Então dá o play Por aí também Que eu já Vou embora Valeu Fui Timê